A registrada desses reavivamentos que precisam de um reavivinhamento é se comportar como embriagados, palhaços de culto. Mas o riso descontrolado não tem nada a ver com o Espírito Santo, mas o histeria é mais alguma coisa provocada. O que os falsos profetas fizeram dessa vez já passou de todos os limites e pior, os falsos profetas não estão encontrando dificuldades para enganar os varões e varoas dentro da igreja. O que eu vou te mostrar hoje é a maior bizarrice inventada pelos falsos profetas varão, a unção do riso profeta. Mas não só isso varoa, fique para conferir o pastor Ezeu Rodrigues e o pastor Augusto Nicodemos falando sobre esse falso manto de mistério. Mas para você que acha que esse manto é novo, confere o início onde os falsos profetas nos Estados Unidos inventaram esse falso mistério. O que é isso aí? Ahahahahaha! É! Ahahahah! Mas depois dos falsos profetas brasileiros Foram adotando esse falso manto de mistério Eu vou te mostrar mais antes Eu peço que você deixe o seu like, professor Pra que esse vídeo chegue a milhões de pessoas Não esqueça, hein, varão Essa é a noção do vídeo Você vai levar essa noção a sua agora Você vai ministrar nas pessoas Essa mesma noção Pra tua filha, pra tua filha Nós e irmãs Essas pessoas Têm uma galhada Se espiritualizar pedras e pedras de anjo agora Começa a materializar agora Pedras e pedras de anjo agora, Senhor Começa a materializar Mas com a dona A dona Olha isso A galhada dela O reino de Deus Não é comida e nem comida Patice Patice Olha aquela mulher lá que forte Olha lá Pega o roxo de Deus Vai lá, pessoal Sei que você quer Você vai me ver Sei que você quer Acho que uma vergonha, profeta Já pensou você como pastor Chega na sua igreja Saúdos irmãos com Vai se converter terra seca Jumeta de balaão Para a boca Eu vou te mostrar um falso profeta Que se diz aposto E anda enganando Muitos cristãos fazendo lives O falso apóstolo não sabe nem fingir, profeta Mas antes eu já quero deixar claro Que Deus deu os dons Para a edificação do corpo de Cristo, profeta Mas que edificação é essa Que só traz o povo a rir? O intuito dos dons Distribuídos entre varões e varoas É para a edificação da igreja Para que não caiam em falsas doutrinas Como se fossem meninos Mas os varões e as varoas Que são ensinadas por esses falsos profetas Parecem mais crianças Sendo levadas por todo o vento de doutrina, profeta Veja só esse falso apóstolo Jesus, quem são esses? O que está acontecendo? Cara, o que está acontecendo? Eu não entendo nem mais nada Sério mesmo, cara Que viagem foi essa, rapaz? Meu celular de hipertazão Virou o turmo Estouro de tudo Ai, meu Deus do céu Sério mesmo, você tem que vir Que loucura, rapaz Vai lá, pensa mais aí Não tem cabimento acreditar em uma coisa dessa, varo Vamos dar ouvido à Bíblia, profeta Dá uma olhada no que disseram os pastores Eliseu Rodrigues e Augusto Nicodemos, varo Os crentes alinhados a esse misticismo emocional Desprovido de racionalidade Não conhecem as escrituras Essas coisas se iniciaram com fama, né? Com a bênção de Toronto Com o reavivamento de Pensacola E a marca registrada desses reavivamentos Que precisam de um reabibilhamento É se comportar como embriagados Irmão, eles chamavam o salmo assim Quando ficavam assim Eles diziam que estavam com a glória bêbada Tá, irmão? Pelo amor de Deus Agora no Brasil Estão rindo incontrolavelmente Durante um curto Quando o pastor do púlpito Inspira os crentes no banco Ordenando-os a projetarem em si A unção do riso Nós estamos diante de um grupo Que apesar de ser chamado de igreja Valoriza mais a distração Desprezando assim a reflexão Assumindo sobre si Os caprichos de uma criatura E colocando esses desejos Sobre a soberania da palavra do Criador Nessa igreja A diversão ocupou o lugar da devoção Eles isolam textos Sobre alegrias Inspirando risos E nessa histeria comunitária Eles dizem que está havendo Uma conversão da tristeza para a alegria Agora Imagine uma sala Uma reunião Com Abraão, Pedro, Paulo e João Jacó na mesma sala E esses crentes Que eu acabei de falar do vídeo lá Que está lá no Jasper Imagine esses crentes Numa reunião Testemunhando sua experiência Risível De culto E a experiência Desses homens que eu citei aqui Primeiro no encontro com Deus Qual destes testemunhos Estariam mais alinhados Com a vontade de Deus Para o culto Ah, irmão, para De um lado você tem patriarcas E apóstolos Do outro lado você só teria Palhaços de culto Alguma coisa que começou Na igreja de Toronto Há cerca de uns 30 anos passados Com o ministério de um pastor Chamado John Ardlott Ele começou a dizer Que um avivamento espiritual Havia acontecido Na sua igreja Era a igreja do aeroporto De Toronto, no Canadá E que era caracterizado Pela alegria do Senhor Porque as pessoas Que eram batizadas Com o Espírito Santo Elas começavam a rir Desenfreadamente Passavam horas Rindo, rindo e gargalhando Então aquilo Ficou conhecido Como a unção do riso Ou seja Quando o Espírito Santo Vem sobre a pessoa Ela recebe essa unção E ela começa a rir Descontroladamente Durante bastante tempo Sem parar Bom, biblicamente falando A alegria é fruto do Espírito Está lá em Galatas capítulo 5 E nós vemos passagens Que dizem que os discípulos Estavam cheios de alegria E do Espírito Santo O Espírito Santo Produz esse gozo Da salvação A alegria Nas coisas de Deus E a alegria Não deve ser desprezada É um fruto bendito E desejado Do Espírito Santo de Deus Mas o riso descontrolado Não tem nada a ver Com o Espírito Santo É mais uma histeria É mais alguma coisa Provocada pelo homem Não há qualquer Sinalização bíblica De que a plenitude Do Espírito Santo Vai fazer com que a pessoa Fique gargalhando Horas a fio Qual o motivo disso Com que propósito E o que é Mais importante Não tem qualquer Fundamentação bíblica Aliás, essa unção do riso Ela já perdeu Um daqueles modismos Como o dente de ouro E por aí vai Ela também já perdeu O seu ápice Já passou da sua época E entrou na galeria Das bizarrices Dos evangélicos Ao lado de tantos outros Eu concordo com o pastor Eliseu Rodrigues E o pastor Augusto Os Nicodemos Profeta Os pastores mandaram Um recado forte Mas me diz o que você acha Profeta Você já teve uma experiência Da unção do riso? Deixa nos comentários Varões e Varões Não esquece de enviar Esse vídeo Para quantas pessoas Quiserem Varões Manda para aquele grupo Da família Profeta Deixa o teu like Para que esse vídeo Chegue ao máximo De pessoas possíveis Eu te abençoe E até amanhã Eu te abençoe